A banda quando é boa O povo é que diz Fica só o invejoso Acendo o nariz A banda quando é boa O povo é que diz Fica só o invejoso Acendo o nariz Ó o forró de homem Faça o povo balançar A pegada dessa banda Faz a tua gravar Quando o banho da festa Pega outro invejoso Que é essa manha Tem que tocar mais que os outros A banda quando é boa O povo é que diz Fica só o invejoso Acendo o nariz A banda quando é boa O povo é que diz Fica só o invejoso Acendo o nariz Eita forrózão O invejoso Copia o bichão Olha o swing Olha a pegada Do forró A banda quando é boa O povo é que diz Fica só o invejoso Acendo o nariz Acendo o nariz A banda quando é boa O povo é que diz Fica só o invejoso Acendo o nariz Ó o forró de homem Faça o povo balançar A pegada dessa banda Faz a tua gravar Quando o banho da festa Pega outro invejoso Que é essa manha Tem que tocar mais que os outros A banda quando é boa O povo é que diz Fica só o invejoso Acendo o nariz A banda quando é boa O povo é que diz Fica só o invejoso Tá sendo o nariz Bota pra dizer Oxa, Dinei Eu tô comandante da guitarra Foca! Remé! A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Resolvi botar pra ela O fogo do meu vazado Sou bateria do sertão Caboclo apaixonado Nasci lá no pé da séria E me criei no meio do mato Tomando bandica Sem falar mesmo Mas olha assim Bebendo leite de vaca Com brusco e milho verde Montando o cavalo Bravo Montando cima da cela Vim cantar no galo E o bate é da cancela Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade Eu sou chamado de matur Perto de doutor Não sou ninguém Mas sou o melhor do mato Eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade Eu sou chamado de matur Perto de doutor Não sou ninguém Mas o melhor do mato Eu sou um doutor também Expertito de divulgações Francisco C.10 A novinha me perguntou Onde é que eu fui guiado Resolvido Resolvido pra ela O fogo do meu passado O agulho do sertão Cabo apaixonado Nascer lá do pé da serra E me criei No meio do mato Tomando bandica Sem falar mesmo Mas olha assim Bebendo leite de vaca Com brusco e milho verde Botando o cavalo Bravo Com brusco e milho verde Com brusco e milho verde Com brusco e milho verde Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade Eu sou chamado de matur Perto de doutor Não sou ninguém Mas do velho do mato Eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade Eu sou chamado de matur Perto de doutor Não sou ninguém Mas do velho do mato Eu sou um doutor também Pode é pra dizer Oxe, batata de forró Churra, sangria, duas águas E candida é roxicão Tamo junto no forró Forró, musical, signos Em nome de tinto Previsões O jogo acabou Pra que esconder Esse falso amor Confiei Peguei O coração logo Se machucou E que do meu lado Fico aqui Te imaginando Mas como pude cair Nessa faça de Amor Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo E que esconder Esse falso amor Falso Parabéns pra você Que me fez entender Minha paixão Não é você Obrigado Demonstrar esse amor Falso Falso Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Confiei E que me fez entender E que me fez entender Minha paixão Não é você Obrigado Demonstrar esse amor Falso O que me fez entender Boadinho Do Boteco Doadinho Vamos juntos Alô Fábia Gomes Dona Regina Boa Fortuna Olha o sucesso Baby, alô Povos e calcignos Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem A que se faz, a que se paga Ela foi doenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Que te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem A que se faz, a que se paga Ela foi doenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Se foi divertido Se foi divertido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Alô, Edinho Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas quando eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas eu mesmo de imaginar Vendo o lugar do coração da princesinha não existia Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Alô Edinho do Boteco do Edinho Com a doitação Edinho e Vana no forró Academia bem-estar do meu amigo Otério Christian Todo mundo junto Valeu moçada Olha o sucesso pra trocar os paredões Eita pegada de forró É desse jeito que o povo dança Vá! Essa banda aqui é boa pra tocar forró A gatinha tá dançando fazendo piseiro Buscando que forró Se não bebe no cocó Quando amanhece o dia todo mundo bebo E essa banda aqui é boa pra tocar forró A gatinha tá dançando fazendo piseiro A gatinha tá dançando Se não bebe no cocó Quando amanhece o dia todo mundo bebo E essa banda aqui é boa pra tocar forró A gatinha tá dançando fazendo piseiro A gatinha tá dançando fazendo piseiro Se não bebe no cocó Quando amanhece o dia todo mundo bebo Quando amanhece o dia todo mundo bebo A gatinha tá dançandoremo E essa banda aqui é boa pra tocar forró A gatinha tá dançando fazendo piseiro E essa banda tá dançando fazendo piseiro A gatinha tá dançando fazendo piseiro Se não bebe no cocó Quando amanhece o dia todo mundo bebo A switching saancel Essa banda que é boa pra tocar forró Catinha tá dançando, fazendo piseiro Buscava que forró, se eu pegue no cocó Quando amanhece o dia, todo mundo bebe Olha que a festa continua, prende no paredão Catinha vai dizendo, falando, olha não A festa continua, prende no paredão Nasce o isque, desce o gelo e vai mexendo Essa banda que é boa pra tocar forró Catinha tá dançando, fazendo piseiro Buscava que forró, se eu pegue no cocó Quando amanhece o dia, todo mundo bebe Essa banda que é boa pra tocar forró Catinha tá dançando, fazendo piseiro Buscava que forró, se eu pegue no cocó Quando amanhece o dia, todo mundo bebe Ei, negócio bom! Vamos dançar forró! Ter no céu, homem forte do Quixada! Tô junto! Forró, música, o signos É a pegada da pegada Vamos fazer o julgamento do dedinho Tomar o seu pedinho com o meu pedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Alô, Vanda, CDs Francisco, CDs Afonso, CDs Idiel, CDs Paredão, áudio, azul Paredão, áudio e vídeo Ela é só quem dá o coração partido E que também já tem assinatura Por amor Vou fazer o que estou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela A nossa vida tem mais sabor Eu tenho que caspar de dar Se quer que eu leve ou você venha aqui buscar Com medo, com medo é nada Não tem sentido, eu te da casa com vida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o julgamento do dedinho Tomar o seu pedinho com o meu pedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o julgamento do dedinho Tomar o seu pedinho com o meu pedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Alô Jaiotu Matos, doutor Neto da farmácia São Sebastião DCF Distribuidor, Alô Davi Cabrinha em Quixada Ela só quer encontrar um coração partido E que também já tinha cunhido por amor Ofereceu que estou me feito pra ela Juntar a minha tapa, tapa, panela, tela Pra nossa vida ter mais sabor Eu tenho um casco pra te dar Se quer que eu leve ou você venha aqui buscar Com medo, com medo é nada Não tem sentido de dar coisa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Falar o seu mindinho com o mindinho Então fechou, o contrato tá feito Pra que não tenha assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Falar o seu mindinho com o mindinho Então fechou, o contrato tá feito Pra que não tenha assinatura, a gente sela com um beijo Vamos Juni Garcia, do Coteco do Juni, em Califórnia Amor Juni, nome da Center Modus Coxa Léo, do Lava Jato, do Léo Eita Forrazão Francisco Cedês Diel Cedês Afonso Cedês Aclama de que? Com morador no céu Bebendo um esquio, pala, melato feito de céu Aclama de que? Com morador no céu Bebendo um melato feito de céu Forró musical, signos Ao vivo A dança forró Papai tá trabalhando, trabalhou também Só que é minha profissão Gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Papai tem uma rede de posto e gasolina Papai tá trabalhando, trabalhou também Só que é minha profissão Gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Papai tem uma rede de posto e gasolina O gosto de papai é um gosto profundo Dizendo a nossa cabra, nem se acaba o mundo O gosto de papai é um gosto profundo Dizendo a nossa cabra, nem se acaba o mundo Reclama de que? Com morador no céu Bebendo um esquio, pala, melato feito de céu Reclama de que? Com morador no céu Bebendo um pala, melato feito de céu O rapaz tá trabalhando, trabalhou também Só que é minha profissão Gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Papai tem uma rede de posto e gasolina O gosto de papai é um gosto profundo Dizendo a nossa cabra, nem se acaba o mundo Reclama de que? Com morador no céu Bebendo um esquio, pala, melato feito de céu Reclama de que? Com morador no céu Da quadra da nova Tamo junto do forró Pra tocar nos paredões Corra musical, siga-nos Vai! Olha a praia de Jacumã Bora paredão anjo azul O sapatou com as amigas na praia do Jacumã Já tem as primas, colegas, também chamam as irmãs que hoje vai rolar Peguei meu porrozão É na perada, vai rolar Liguei meu pancadão E já aumentei o volume Contei meu porrozão E pra ficar melhor e a sovinha vão Ela bota a mão No joelho e bota, 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 bota E bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Uhul! Vai! Paredão Anja Azul, fora Ednardo, paredão Aldivítio, fora Adriano Cabeleleiro E sapatou com as amigas na praia do Jacomã, chamo das primas, colegas, também chamo as irmãs que hoje vai rolar Eu tô embasadão, é na beira da banhola, liguei meu paredão e alguém deu volume Botei meu pornozão e pra ficar melhor, e as copinhas vão no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Eita Forró musicals aqui nós Cuidado com a mordidinha Vai, vai, outra pra descer Eita, forrózão Todos sem roupa, beijão na boca Eita, menina, você gosta, me sinto em provoca Diz que tá louca, a noite toda Fica mandando mensagem, falando o que quer provar O sabor do meu beijo e da minha pegada Diz que quer fazer amor comigo E na madrugada vou aprender seu desejo A culpa não é minha, você vai se apaixonar Pela minha mordidinha, vou beijar a sua boca Chupar a sua língua, você vai se apaixonar Pela minha mordidinha, vou beijar a sua roupa Tudo e você todo, você vai se apaixonar Pela minha mordidinha, mordidinha, mordidinha A minha mordidinha, você vai se apaixonar Pela minha mordidinha, mordidinha, mordidinha A minha mordidinha, você vai se apaixonar Pela minha mordidinha Apoio oficial de Mascambetes A louça de lei é o melhor mercantil da cidade Todo esse roupa, beijo na boca Eita, menina, você gosta, beijo no provoca Diz que tá louca, a noite toda Fica mandando mensagem Falando que tem que provar O sabor do meu beijo e da minha pecada Diz que quer fazer amor comigo Eita, menina, maluca Vou aprender seu desejo A culpa não é minha Você vai se apaixonar um rambinha Mordidinha Vou beijar a sua boca Chupar na sua língua Você vai se apaixonar um rambinha Mordidinha Vou tirar a sua roupa Do corpo ou se todinho Você vai se apaixonar um rambinha Mordidinha, mordidinha, mordidinha A minha mordidinha Você vai se apaixonar Um rambinha, mordidinha, mordidinha, mordidinha A minha mordidinha, você vai se apaixonar Pela minha mordidinha Olha seu olho, olha a pegada do fó Sucesso Center Motos, Alô Johnny Tô junto Você tem que aprender a lhe dar com a saudade Comigo aos ex-farentes de amor E hoje tu chora, a realidade Foi tua maldade, bateu e voltou É como o espelho, reflete na cara Batendo o retorno que você plantou É como o espelho, reflete na cara Batendo o retorno que você plantou É, você deu um espaço pra concorrência Foi boba demais, não deu assistência Eu sou um apaixonado que sempre te amou Por a ver como eu estou Felicitação Mas agora em dia, onde tá o meu coração Ele só vai aceitar Aquentas regras e desprezo Comigo aos ex-farentes de amor Comigo aos ex-farentes de amor Mas agora em dia, onde tá o meu coração Comigo aos ex-farentes de amor Comigo aos ex-farentes de amor E agora em dia, onde tá o meu coração Ele só vai aceitar Aquentas regras e desprezo Sem você dar atenção Alô, Tinha do Caduções Farmácia São Sebastião Doutor Neto Alô, Jair do Mordos Forró, musicals e pinos Vamos falar de amor Esses macacos amorosos Me afastar de ti Tenho medo de me implodir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E por isso Me deixou no coração Arrejado Morri de medo de se machucar Coração Arrejado Você traga de vez Sem que escutar Que você vai me amar com força Nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo pra você Promete Que você vai me amar com força Nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo pra você Promete Vamos ver, Cedês De Quixadá Junto Respetito divulgações Tinto traduções Promete Esses macacos amorosos Me afastar de ti Tenho medo de me implodir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E por isso E por isso Me deixou no coração Que você vai me amar com força Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo pra você Promete Como em forró Leandro Lava Jato Tudo mundo junto Sucesso Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um bordão De arrastar O chip no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração Não entendi De novo Vou fechando esse bar Vou apagando a saudade Com querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a paca Enquanto cê não volta Eu tô largada das taças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a paca Enquanto cê não volta Eu tô largada das taças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida na mediza Oh, 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 oh Tô tentando abagar fogo Com gasolina Eita menino Alô Edinho Boteco do Edinho Academia bem-estado Meu amigo Otério Christian Todo mundo junto no forró Albert Cabeleleiro Oh, 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 oh Vem comigo Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração não entendi De novo beijando esse bar Vou apagando a saudade O querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a paca Enquanto cê não volta Eu tô largada das taças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a paca Enquanto cê não volta Eu tô largada das taças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida na ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Marredão, áudio e vídeo No forró Forró musical, siga-nos Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Para de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Cê tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Cê tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz pequim Porque eu sei que tá vindo Já tô chapado Qual é a tua? Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Romário Apagou a luz Eu te agarrei, novinha Pode vá Eu te beijei, novinha Pode vá Te conquistei, novinha 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 Eu te agarrei Lava-lava-lava-jato Queiroz Estorrado no forró Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Parar de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Parar de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu tô pra ir Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz pequim Porque eu sei que tá vindo Já tô chapado Qual é a tua? Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Romário Apagou a luz Eu te agarrei Na minha volta Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te beijei Novinha Pode pá Eu te abracei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Alô, Clói e Vumene, estamos juntos no forró, meu patrão Alô, Clói e Vumene, estamos juntos no forró, meu patrão Alô, Clói e Vumene, estamos juntos no forró, meu patrão Alô, Clói e Vumene, estamos juntos no forró, meu patrão Alô, Clói e Vumene, estamos juntos no forró, meu patrão Alô, Clói e Vumene, estamos juntos no forró, meu patrão Alô, Clói e Vumene, estamos juntos no forró Alô, Clói e Vumene, estamos juntos no forró, meu patrão Alô, Clói e Vumene, estamos juntos no forró, meu patrão Alô, Clói e Vumene, estamos juntos no forró, meu patrão Alô, Clói e Vumene, estamos juntos no forró, meu patrão Alô, Clói e Vumene, estamos juntos no forró, meu patrão É coxichado, e quando toca do aumento firmeado, que o tom dessa safona de manhã é coxichado Xixo do ouvido de quem ama, quem não quer, quem é, quem não gosta, quem não acha bom O chote do sereno que a gente ganha e as meninas ama, é chote pra comer batom O chote do sereno que a gente ganha e as meninas ama, é chote pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A safona do sereno que a gente ganha e as meninas ama, é chote pra comer batom Eita, caqueado de forró O nome de nós é forró, música aos signos Volta pra vencer o forró Só nós dois dentro do carro com os vidros, tudo feijado Você só rolando em mim, me deixando souriçado Morra, eu falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile, quando eu terminar eu pego Pego, pego, pego e quando eu terminar eu pego Pego, pego e quando eu terminar eu pego Pego, pego e quando eu terminar eu pego Pego, 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 pego Toma do céu, fica louca, quando ela bebe, ela se solta Vai e toma, vai e toma só gostosa Vai e toma, vai e toma só gostosa Vai e toma só gostosa Omar Rubens Só nós dois dentro do carro com os vidros, tudo feijado Você só rolando em mim, me deixando souriçado Morra, eu falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile, quando eu terminar eu pego Pego, pego, pego e quando eu terminar eu pego Pego, pego e quando eu terminar eu pego Pego, pego e quando eu terminar eu pego Pego, 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 pego Quando ela toma doce, ela fica louca, quando ela bebe, ela se solta Vai e toma, vai e toma só gostosa Vai e toma, vai e toma só gostosa Vai e toma, vai e toma só gostosa Opa, papacate do meu sonho Balança a cabeça pra lá e pra cá, balança a cabeça pra lá e pra cá Musical signos Ou sexta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap, zap, tocou, uma palpasta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado Te dou piracada de baixo pra cima, toda sentada de cima pra baixo Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho Ou sexta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap, zap, tocou, uma palpasta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado Te dou piracada de baixo pra cima, toda sentada de cima pra baixo Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, caralho Tchau, tchau Tchau, tchau